Olá, tudo bom? Eu sou o Vinícius Riqueira, do Colonas Tortas, e antes de começar essa citação, gostaria de convidá-lo a se tornar membro do canal e ter acesso a vídeos exclusivos sobre Michel Foucault, Zygmunt Bauman e diversos temas. Já temos um curso completo sobre a microfísica do poder, inclusive. Tudo bem? Este excerto foi retirado do livro Do Governo dos Vivos, de Michel Foucault, e ou no meio de O Ritual da Verdade, por Michel Foucault. Abro aspas para o autor. Em primeiro lugar, me parece, e mais uma vez, fiquemos com o exemplo de Sétimo Severo. Que esse verdadeiro, cuja manifestação acompanha o exercício do poder, extravasa amplamente os conhecimentos que são úteis para o governo. Afinal, essas estrelas que Sétimo Severo mandou representar acima de sua cabeça e da cabeça daqueles a quem ministrava a justiça, essas estrelas? Que necessidade imediata racional podia haver nelas? Não se deve esquecer que o reinado de Sétimo Severo também foi a época de certo número de grandes juristas, como o Piano, e que o conhecimento jurídico, a reflexão jurídica nem de longe estavam ausentes da política de Sétimo Sétimo Severo. Além mesmo do conhecimento, do saber de juristas como o Piano, ele necessitava dessa manifestação suplementar, excessiva, eu ia dizendo não econômica, da verdade. Em segundo lugar, o que me parece deva ser frisado é que a própria maneira como essa verdade, essa verdade um tanto luxuosa, um tanto suplementar, um tanto excessiva, um tanto inútil, a maneira como essa verdade é manifestada não é exatamente da ordem do conhecimento, de um conhecimento formado, acumulado, centralizado, utilizado. Nesse exemplo do céu estrelado vê-se uma espécie de manifestação pura do verdadeiro, manifestação pura da ordem do mundo em sua verdade, manifestação pura do destino do imperador e da necessidade que preside a ele, manifestação pura da verdade em que se fundamentam, em última instância, as sentenças do príncipe. Manifestação pura, manifestação fascinante, que é essencialmente destinada não propriamente a demonstrar, a provar alguma coisa, a refutar o falso, mas a mostrar simplesmente a desvelar a verdade. Em outras palavras, não se tratava para ele de estabelecer por certo número de procedimento a verdade desto daquela tese, como a legitimidade do seu poder ou a justiça desto daquela sentença. Não se tratava, portanto, de estabelecer a exatidão do verdadeiro em oposição a um falso que seria refutado e eliminado. Tratava-se essencialmente de fazer surgir o próprio verdadeiro, contra o fundo do desconhecido, contra o fundo do oculto, contra o fundo do invisível, contra o fundo do imprevisível. Não se tratava, propriamente, portanto, de organizar um conhecimento. Não se tratava da organização de um sistema utilitário de conhecimentos necessário e suficiente para exercer o governo. Tratava-se de um ritual de manifestação da verdade, que mantinha com o exercício do poder certo número de relações que não podem certamente se reduzir à utilidade pura e simples, mesmo que o cálculo não esteja ausente dele. E o que eu queria tentar aprender um pouco é a natureza das relações entre esse ritual de manifestação da verdade e o exercício do poder. Digo ritual de manifestação da verdade porque não se trata, pura e simplesmente, do que poderíamos chamar de uma atividade mais ou menos racional do conhecimento. Parece-me que o exercício do poder, tal como podemos encontrar em seu exemplo da história de Sétimo Severo, se faz acompanhar por um conjunto de procedimentos verbais ou não verbais, que podem, por conseguinte, ser da ordem da informação recolhida, da ordem do conhecimento, da ordem do armazenamento, por quadros, fichas, notas, de certo número de informações, que também podem ser rituais, cerimônias, operações diversas de magia, de mancia, de consulta aos oráculos, aos deuses. Trata-se, portanto, de um conjunto de procedimentos verbais ou não, pelos quais se traz à luz, pode ser tanto a consciência individual do soberano, quanto o saber de seus conselheiros, ou a manifestação pública, algo que é afirmado ou antes posto como verdadeiro. Seja evidente, em oposição a um falso, que foi eliminado, discutido, refutado, mas também talvez por arrancamento ao oculto, por dissipação do que é esquecido, por conjuração do imprevisível. Assim, eu não diria simplesmente que o exercício do poder supõe nos que governam algo como um conhecimento, um conhecimento útil e utilizável. Diria que o exercício do poder se faz acompanhar com bastante constância de uma manifestação da verdade entendida nesse sentido bem lato. E para procurar encontrar uma palavra que correspondesse, não portanto, ao conhecimento útil para os que governam, procurando, pois, pelas palavras, encontrei uma que não é muito honorável, já que só foi empregada uma vez e, mesmo assim, de uma outra forma, por um gramático que se chama Heráclides, em que emprega o adjetivo a leturgia para dizer que alguém diz a verdade. A leturgia é verídico. É o verídico. E, portanto, por conseguinte, forjando a partir de a leturgia a palavra fictícia a leturgia, a leturgia, poderíamos chamar de a leturgia o conjunto dos procedimentos possíveis, verbais ou não, pelos quais se revela o que é dado como verdadeiro em oposição ao falso. Ao oculto, ao indizível, ao imprevisível, ao esquecimento. E dizer que não há exercício do poder sem algo como uma leturgia. Ou ainda, pois vocês sabem que adoro palavras gregas e que o exercício do poder se chama, em grego, hegemonia, não no sentido que damos hoje essa palavra. Simplesmente, a hegemonia é o fato de se encontrar à frente dos outros, de conduzi-los e de conduzir, de certo modo, a conduta deles. Direi, é verissímil que não haja nenhuma hegemonia que possa se exercer sobre algo como uma a leturgia. Isso para dizer, de uma maneira bárbara e áspera, que o que se chama de conhecimento, isto é, a produção do verdadeiro na consciência dos indivíduos por procedimentos lógico-experimentais, não é mais que, no fim das contas, uma das formas possíveis de a leturgia. A ciência, o conhecimento objetivo, não é mais que um dos casos possíveis de todas essas formas pelas quais podemos manifestar o verdadeiro. Fecho aspas para o autor. Muito obrigado a você que escutou até o fim, seja membro do canal, inscreva-se no canal, no podcast, tenha acesso a cursos exclusivos sobre Michel Foucault na sessão de membros, e até a próxima.